Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer essa flor aqui, uma mimosa tá? Usando cotonete um pincel fininho ó, esse aqui é o número 0 esse aqui é o número 2 vou usar mais o número 0 tá? E esse aqui, que é um pincel da Princeton, que ele tem esse formatinho especial aqui, ó a gente vai fazer alguns vídeos com pincéis com formatos especiais tá bom? Então, vamos lá se você não tiver um desse aqui não tem problema, você pode pegar um pincel desses assim, bem, até de criança um pincel pra óleo um pincel baratinho, tá? e cortar as cerdas dele ó, vamos dizer o seguinte se eu cortar aqui né? Eu vou ficar com um pincel desse jeito aqui tá bom? um que você não usa mais que seu filho usava na escola e não usa mais enfim alguma coisa é... parecida com isso, tá bom? então, vamos lá primeira coisa que eu vou fazer é um traçadinho né? ó pra eu ter uma guia do meu galho de flor da minha mimosa simplesmente pra ter um uma guia uma referência então, eu vou vir mais ou menos assim aí eu sei que tipo, sai um pra cá e aqui só isso, tá? mais ou menos vir pra cá é tá legal já vamos lá minha água tá aqui vou molhar a pontinha do meu cotonete na água a minha pastilha vou molhar aqui um pouquinho ele isso não é um pincel isso é um cotonete então, ó ele solta pelo é um negócio que a gente vai improvisar aqui pra fazer essas florzinhas então, o que que eu vou vir aqui? eu vou ó fazer um um pouquinho mais de tinta ó fazer um uma basezinha vou dar uma girada não é só uma batida eu tô dando aqui uma uma girada pra fazer ó, pessoal é importante nessa hora você não ficar fazendo uma coisa tudo simétricozinho né? a simetria ela é ela é legal mas depende muito do trabalho porque senão acaba ficando uma coisa muito monótona isso a gente ensina no curso de básico de pintura e aquarela eu tenho um módulo só sobre composição e a gente fala lá o porquê que não dá pra você ficar só usando simetria explica esses aspectos todos de composição e isso é bem legal saber porque tudo vai da composição que você faz bem pouquinho que eu molho se a ponta ficar muito lesada dá uma enroladinha e segue o jogo agora eu vou colocar uma segunda cor pra dar um pouco de volume na minha mimosa seria um amarelo aqui esse meu amarelo tá sujinho de verde mas eu não acho ruim não nem vou limpar porque o verde vai ajudar então pessoal eu tô fazendo aqui essa mimosa primeiro eu fiz uma base né usando o cotonete esse aqui com essa cor aqui clarinha né o amarelo limão e agora tô pegando um tom um pouquinho mais escuro e colocando em algumas partes pra eu ter um pouquinho mais de volume e e o e e e e e e Amém. 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 Então é isso pessoal, com cotonete, isso aqui é para ser assim uma pintura rapidinha, né? Então eu estou acrescentando aqui algumas nuances para deixar as nossas mimosas definidinhas. Então na verdade, vou usar isso aqui, que eu acho que dá o maior charme esse pincel aqui. Então era essa a ideia, né? Ensinar vocês a mexer com esse pincelzinho diferente, fazer uma textura aqui de flor usando o cotonete. Espero que vocês tenham gostado, deem seu like, é super importante para a gente. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui na página, eu vou ter o maior prazer de responder. E sugestões também, o pessoal tem deixado aí umas sugestões super legais, mesmo a respeito daquilo que você gostaria, né? De ouvir a gente discutindo, falando. E deixa aí o clique no sininho, se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? A gente lança aí vídeos novos toda terça e toda quinta-feira. É isso aí, super obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.